Vamos ver a mamãe com a pinta dele Tô filmando pra ver a reação dele Oi mamãe, tudo bem minha mamãe? Você gostou da maquiagem da mamãe? Igual a sua? Você gostou mamãe? Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva isso! Os anjinhos vão colocar flor de Nossa Senhora Queremos lembrar como os padrões do chão Isso! Isso!